Música Olá, aqui é a professora Milane, sou professora de cozinha clássica da Faculdade de Mantaís, Mantaís. Hoje vamos fazer um jantar clássico de Itália e França, onde os discentes vão preparar para a gente na cozinha francesa. Vai ser uma entrada da ratatouille, o prato principal filé alcoabre e a sobremesa crepe suzeite. Na Itália, nós vamos fazer a entrada carbonata siciliana, o prato principal vai ser um fettuccine ao molho de camarão e a sobremesa vai ser um tiramissu. Hoje nós vamos acompanhar aqui na cozinha duas receitas em especial. O fettuccine ao molho de camarão e o filé alcoabre. Dois clássicos da cozinha francesa e italiana. Daqui a pouco nós vamos indo lá para a cozinha, para a cara de pernos pregúntes. Nada! Música 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 O fettuccine ao molho de camarão, vamos fazer a massa fresca com o molho bechamel intercalado com creme de leite e ervas provence, finalizando com uma camadinha de ervas finas em cima. Para o fettuccine ao molho branco com camarão selado na manteiga de ervas finas, nós vamos precisar de 200 gramas de massa tipo fettuccine, 80 gramas de manteiga, 50 gramas de farinha de trigo, 400 ml de leite, sal a gosto, noz moscada a gosto, 300 gramas de filé de camarão rosa e 30 gramas de ervas finas. Com os ingredientes em mãos, vamos começar pelo molho bechamel. Em fogo baixo, aqueça uma salteira e adicione a manteiga. Em seguida, a farinha de trigo aos poucos. Pegue um fuê e vá mexendo devagar. Cozinhe essa mistura por aproximadamente 5 minutos. Adicione o leite e mexa com o fuê, sempre em fogo baixo, para não encaroçar. Acerte o sal. Com o ralador, pegue a noz moscada e rale a gosto. Mexa o molho e deixe cozinhando até engrossar. Feito o molho, pegue a massa fettuccine com água e sal. Por aproximadamente 9 minutos, a gente cozinha essa massa. Cozinhando a massa, a gente tempera os filés de camarão com sal. Aquece uma salteira, adicione um pouco de manteiga e azeite, para não queimar manteiga. Pega os camarões e frite por aproximadamente 8 minutos. Acerte o sal e adicione 10 gramas de ervas finas. Desligue o fogo. Misture o camarão ao molho bechamel. E sirva quente. O filé alpoavre é francês. Ele é composto pelo chateaubriand. O chateaubriand é um filé mignon. Com bastante pimenta. E um molho com vinho do corpo, creme de leite e pimenta. Para o filé alpoavre, nós vamos precisar de 180 gramas de tornedor de filé mignon, 30 gramas de pimenta preta em grãos, 50 gramas de manteiga, 80 ml de cunhaque, 40 ml de vinho do porto e 70 ml de creme de leite fresco. Com os ingredientes em mãos, nós vamos pegar o filé mignon e temperá-lo com sal. Pegar as pimentas em grãos, adicioná-lo num pilão e moê-las. Levar na frigideira um pouco de manteiga e um pouco de azeite. E selar o filé de ambos os lados. Após o filé selado, nós vamos pegar o conhaque, adicionar na frigideira e flambar esse filé mignon. Após o flambado, reserve o filé. Nessa mesma salté ou frigideira que a gente usou para fazer a flambagem, nós vamos adicionar o vinho do porto e o creme de leite. E fazer uma glace, deixando cozinhar por 5 minutos. Após o cozimento, a gente acerta o sal, bota o filé mignon no prato e joga essa glace por cima do filé mignon. Então, façamos o empratamento e servimos ao cliente com acompanhamento de purê de batatas ou arroz. Lembrando que essa gravação foi feita na faculdade Madre Thaís e justamente com a TV Cacau. Vá lá, assista o vídeo, comente, curta, compartilhe. Deixe lá o seu comentário, se gostou ou não das receitas. Pode fazer isso. Deixe lá o seu comentário, se gostou ou não das receitas.